Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Jennifer, sejam bem-vindos ao meu canal. Pra você que não me conhece ainda, eu moro aqui na Flórida, tá bom? Tenho um filho chamado Michelle e sou casada com um americano. Uau, hoje eu vim aqui responder uns comentários que fizeram a respeito do último vídeo que eu fiz o teste de gravidez. Quero falar algumas coisas com vocês. Eu sei que tem muitas pessoas que ficam interessadas, querendo saber mais sobre a minha vida, já que eu exponho tudo. Eu vou responder algumas perguntas, alguns comentários. Gente, não repara meu cabelo, tá bom? Eu tô com o cabelo só seco, só ele tá seco, eu vou fazer uma progressiva hoje. Então, meu cabelo tá lavado só com um shampoo, então por isso que ele tá assim, né? O seu marido não gosta de você. Eu recebi várias mensagens falando que o meu marido não gosta de mim. Gente, eu acho que se o meu marido não gostasse de mim, ele não casaria comigo. Você é escrava do seu marido. Eu não sou escrava do meu marido. Eu cuido da minha casa como qualquer dona de casa, como qualquer mulher. Eu não faço tudo pro meu marido. Quando eu chego em casa, na maioria das vezes tem janta pronta, porque meu marido faz. Michel já tá cuidado. Ajuda, sim, muito em casa. Então, assim, eu não acho que eu sou, como falaram aí, apenas usada por ele. Tá bom? Eu não sei de onde que essa pessoa tirou isso. Meu casamento é arranjado. Gente, não, meu casamento não é arranjado. Não foi arranjado. Seu marido é muito frio. Gente, os americanos, eles são conhecidos mesmo como homens mais frios. O povo americano não é igual nós, brasileiros. Que tem aquele sentimento, aquele calor. Até o modo de ele tratar os filhos. Os filhos. Os americanos tratam os filhos diferente do que nós. É totalmente diferente. É uma cultura. A reação do meu marido naquele vídeo é o que ele é. Eu sei que tem muita gente que achou estranho a forma dele se comportar. Mas ele é assim. Então, querendo ou não, eu escolhi isso pra mim. Então, eu tenho que me adaptar a isso. Não que eu tenho que aceitar tudo. Mas eu tenho que me adaptar ao que ele é. Entendeu? Eu não posso mudar isso nele. É o jeito dele. É o jeito que ele ama. É o jeito que ele gosta. É o jeito que ele cuida. Sinceramente, tem coisas, gente, que eu acho muito absurdo em relação aos americanos. Tem coisas que eu acho realmente, assim... Mas a gente tem que engolir muitas coisas. Se você... O casamento, gente, não é fácil. Com brasileiro e brasileiro. Não é fácil quem dirá com uma pessoa de outro país. De outra cultura. De outros ensinamentos. Então, às vezes, a gente tem que engolir certas coisas pra viver bem. Eu nunca cheguei aqui e falei que o meu casamento e a minha vida aqui é um mar de rosas. Na primeira live que eu fiz, eu tive algumas perguntas sobre o meu marido, sobre quando eu conheci ele. Você pode procurar ali no meu canal. E eu falei que é difícil. Eu nunca falei que era mil maravilhas. Então, eu escolhi isso. Ele é o que vocês viram ali nos vídeos. O jeito dele de ser carinhoso, de cuidar, é diferente. Ele não pode ser tão amoroso. Mas ele tem as outras coisas que ele faz, que demonstram o que ele sente por mim. A respeito da gravidez, eu pensei que eu estava grávida sim. Eu não preciso entrar em detalhes se eu tomei remédio, se eu não tomei, se eu não tomo fílula. Esses detalhes assim, eu acho que eu não preciso contar pra vocês. Mas, eu achei que eu estava realmente. Eu fiz o teste pra ver. Como eu não estava, eu queria trolar ele e falar que eu estava. Aí, depois, não deu muito certo. Eu falei, ah, tá, eu não tô com ele. Então, ele ficou bem feliz, tudo. Gente, filho é uma coisa muito sagrada. E a gente tem que pensar muito bem em ter. Eu, sinceramente, do fundo do meu coração, eu já falei isso nos primeiros vídeos aqui no canal também. Não quero, não gostaria. Tem aquele sentimento de mulher, nossa, eu queria ter mais um filho, né? Meu marido não tem filhos. Pode até vir no meu coração. Mas, eu não quero ter filhos. Outra coisa. Falaram que eu não casei e que eu sou mentirosa. Gente, eu cheguei aqui em fevereiro de 2020, começo de fevereiro, e eu tinha três meses pra casar. Porque eu vim aqui com visto de noiva. Eu entrei no país legalmente. Então, eu tinha que casar em três meses. Eu casei no meio daquela... Que começou aquela coisa da pandemia. Os cartórios não podiam fazer cerimônia. Nem pra ir lá assinar nada. Não podia. Eu não sei como que chama, mas a mulher da corte veio na minha casa somente para acolher a assinatura. Não teve festa, não teve nada, não teve cerimônia, não teve nada. Isso daí, pra mim, não é importante. Mais pra frente, a gente deixou pra fazer isso mais pra frente. Fazer fotos, uma cerimônia, alguma coisa na praia. Isso daí, mais pra frente, isso daí não é tão importante. Não era importante, não é importante pra mim. Então, eu quero falar pra você sim, que eu casei. Porque se eu não estivesse casada agora, eu estaria aqui ilegalmente. Então, eu não sou ilegal aqui. Sou casada. A respeito de documentações, eu vou falar em outro vídeo pra vocês, tá bom? Vim pra cá. Eu só casei com meu marido por interesse. Volto a repetir o que eu já falei anteriormente nos meus primeiros vídeos. Claro que eu casei com meu marido por interesse. Interesse de quê? Gente, eu não posso ser... Não tem como você ser hipócrita. Uma coisa que eu não sou é hipócrita. Claro, eu casei com meu marido por interesse. Como que eu vou falar que eu não casei por interesse? Se o meu interesse era viver aqui, era estar aqui. Eu casei por quê, então? Juntou, né, o gostar e o interesse. Interesse de estar aqui. Então, claro que tem interesse sim. Como eu vou falar que eu não tenho interesse? Casou por dinheiro. Deixar uma coisa bem clara pra vocês, gente. Eu moro em casa alugada aqui nos Estados Unidos. Meu marido não tem casa própria. Meu marido é trabalhador, trabalha duro e trabalha muito. Se você vem pra cá, você tem que trabalhar. Não trabalha não pra você ver se o seu marido gringo vai te dar dinheiro, alguma coisa pra você. Não vai não. Você tem que trabalhar. Meu marido não é rico. Meu marido é trabalhador. Então, não foi por causa de dinheiro. O meu marido trata o meu filho muito bem. Por quê? Se ele não tratasse o Michel bem, eu não estaria com ele, tá? Porque que mãe que vai aceitar o padrasto, o pai maltratar o filho. Então, isso daí não acontece, tá bom? Existem as diferenças do modo de eu cuidar do Michel, o jeito que eu cuido, o jeito que eu educo ele. É diferente se ele fosse o pai. Ele me ajuda sim. Ele me ajuda a colocar Michel no caminho correto, ser um homem independente, tudo. Ele nunca tratou o Michel mal. Isso daí seria uma coisa que eu nunca aceitaria. Porque o Michel é um anjo na minha vida. O Michel é tudo que eu tenho na vida. Esse menino. Com todo o meu coração, com todo o meu amor, eu não sei, eu acho que eu tenho dois corações. O coração dele está em mim, o meu está nele. O Michel é, pra mim, tudo na minha vida. Tudo, 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 tudo. Eu não sei explicar o tamanho do meu amor, da minha ligação com o Michel. É uma coisa sem explicação. O amor de mãe, o amor de mãe vai além disso. Vai além do que eu e Michel temos um com o outro. Vai além do amor de mãe. E é muito mais do que isso. O meu filho é a minha vida. É o ar que eu respiro. Graças a Deus, agradeço a Deus por ter esse menino na minha vida. Eu não sei se ficou mais alguma coisa que eu não respondi. Se vocês tiverem, podem falar. Eu não fico chateada, tá bom? E é isso aí, gente. Vida que segue. Acredite nos sonhos. E fiquem até o próximo vídeo.